Ainda falando de acidentes, um outro homem morreu atropelado na rodovia Fernão Dias em São Gonçalo do Sapucaí. Você vai ver agora o Gilmar Garcia, já está preparado ali, já vai colocar no ar. Sapeca! De acordo com a polícia, o homem de 43 anos morreu depois de ser atropelado por um carro na BR-381 em São Gonçalo do Sapucaí. A vítima morreu ainda no local do acidente. A perícia esteve presente, realizou os trabalhos e liberou o corpo para o IML. Ainda segundo a Arteres, concessionária que administra a via, o trânsito chegou a ficar interditado parcialmente.